Todo mundo vai falar. Marcel vai falar. Bruno Alisson tem que falar. É, sou mais escrevido do que falar, mas acho assim, o Tival Veni fez um agradecimento fundamental que eu ia fazer aqui à Fabrícia, pela dedicação que ela tem a esse acervo, a dedicação e o carinho que ela montou essa exposição, porque eu acho que o Manuel, meu pai, ele tinha tanta característica, acho que ele foi dividido pelos filhos. Eu fiquei com o jornalismo, a Fabrícia ficou com esse amor pelo acervo, o João com a inteligência, a Fabrícia com a Cristina com a culinária e o resto todo um pouquinho para cada um. E assim, a Fabrícia foi incansável para poder estar montando isso aqui, se dedicou mais do que qualquer pessoa, como ele se dedicaria, acho que só mesmo a Fabrícia para fazer. E agradecer também a UF, que prontamente, né, recebeu com carinho e com amor esse acervo. E eu acho que se fechou aí um ciclo, porque se cumpriu um desejo dele, que era deixar esse acervo para estudantes, ele não queria deixar isso guardado, ele queria passar isso para frente. Tanto que nunca foi vendido, nunca foi para lugar nenhum, sempre ficou com ele, literalmente, até o dia que ele morreu e veio para cá, que era o desejo dele de vir para a UF, para estar disponível para todo mundo. Então, na verdade, eu só complemento as palavras de Valdemir, Tijoão e o agradecimento, mérito todo da Fabrícia dessa exposição, o amor e a dedicação dela. E obrigado a todos aí pela presença. Queria agradecer muito aos Antônios. É, aos Antônios aqui da UF, que são sensacionais. Os Antônio, Luiz Antônio, Antônio. Eles que, eu não lembro nem quem foi o primeiro a responder o meu e-mail, a primeira vez que eu escrevi um e-mail, porque é todo o Antônio, né, já não me lembro. Mas eu queria agradecer muito eles, eles respondem, eles desde o começo me deram um apoio, assim, importantíssimo, e trazer para cá foi o que foi. Ah, não vou nem falar. Não, foi uma, a gente sabe, né, as dificuldades que o nosso país está passando, as universidades estão passando. Em momento nenhum isso foi empecilho para eles estarem recebendo esse material, a dedicação deles, tanto para cuidar do material, para preservar o material, quanto para montar essa exposição. Então, eu acho que isso tem que ser sempre muito, muito, muito exaltado, porque são coisas raras, infelizmente, hoje em dia. E um povo sem memória é um povo sem nada, né? E o mais importante que eu acho que o papai falou leva para o Centro de Memória Fluminense. Ele falou, né? É. Então, eu acho que isso aqui, na verdade, a gente está celebrando o fim desse ciclo que era eu acervo, eu acervo, eu acervo, todo mundo pergunta, eu acervo do seu pai. Então, hoje, eu, a gente, né, a gente tem o orgulho de falar, o acervo do meu pai está na UF. Porque é uma referência mundial. Então, obrigado a vocês, obrigado a... Tempos infinitos. É. Então, assim, a gente uniu o último agradável, cumpriu os desejos deles, deixando o acervo numa instituição como a UF. Então, só agradecer a todo mundo. E a gente celebrou da melhor forma você, gente, com vocês aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado.